Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou explicar o passo a passo de como fazer esse lindo kit de escritório. O meu nome é Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá, vamos começar? Bom, então, vamos iniciar aqui com o porta-xícaras. Começamos aqui com o círculo mágico. E aqui dentro, colocaremos seis pontinhos baixos, esse aqui já vai contar como o primeiro. Fiz os meus seis pontos baixos, então, vamos fechar aqui. Nessa primeira correntinha que nós começamos aqui, a gente coloca aqui embaixo, vindo de trás do trabalho pra frente, pra alcançar essa alcinha aqui e trazer aqui pra trás. Feito isso, eu faço uma correntinha nessa alcinha aqui, deixo aqui atrás assim, esperando, venho no ponto baixo que a gente fez agora nessa carreira, no ponto baixo mais próximo dessa alcinha, e introduzo minha agulha bem no meio. Saí aqui atrás, eu laço o fio, trago pra frente, fico com uma alça aqui na frente. Alcanço essa alça que eu deixei aqui atrás, passo ela dentro dessa daqui, e aí, formo o primeiro ponto baixo da segunda carreira. A gente sempre vai estar trabalhando com pontos baixos centrados, que é sempre o ponto que sai de dentro do outro ponto, tá? Então, a gente precisa introduzir sempre no meio, no centro do ponto baixo, e sair aqui atrás também no meio dele. Pra poder fazer um pontinho baixo aqui. A nossa segunda carreira será toda de aumentos, então, em cada espacinho de ponto baixo da carreira anterior, eu coloco dois pontos baixos nessa carreira. E esse é o primeiro aqui, a gente completa com um aumento, com o segundo ponto nele, quando a gente encerrar a voltinha. Então, vamos lá, aqui eu coloco mais um pontinho baixo no mesmo espaço, fico com um aumento. De novo, aqui no próximo, eu faço dois pontinhos baixos no mesmo espaço. E aí, vamos ficar com 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Aqui onde eu fiz o primeiro, eu venho aqui no mesmo lugar e faço mais um, pra poder completar o aumento nesse aqui também. Ó, fiquei assim. Vou fazer o fechamento, sempre trabalho o fechamento invisível, pra que não apareça quando a gente termina o trabalho, não aparece onde a gente começou nem encerrou as carreiras, tá? Então, sempre trabalho assim. Coloco a agulha aqui embaixo da primeira alça dessa carreira, de trás pra frente, alcanço essa correntinha e trago aqui pra trás. Faço uma correntinha e deixo aqui esperando, venho no ponto aqui mais próximo, introduzo a agulha bem no meio. Fiz aqui meu ponto baixo da terceira carreira. A terceira carreira será feita um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Aqui, eu deixo pra completar meu aumento no final da carreira. Então, aqui fica sozinho no momento. No próximo ponto, eu deixo um ponto sozinho. No próximo, faço dois pontinhos pra fazer meu aumento. E aí, no próximo, eu faço só um. No próximo, dois. E aí, no próximo, faço só um. No próximo, dois. E aí, no próximo, dois. E aí, no próximo, dois. Ó, fiz um. E por último, mais um aqui junto com o primeiro. Daí, a gente fecha essa terceira carreira. Ó. Vamos fazer aquele fechamento invisível sempre, dessa forma. Pra que o trabalho fique bem profissional. E vamos para a próxima carreirinha. Essa parte aqui que ficou aberta, você consegue fechar puxando essa pontinha de fio aqui, tá? É só puxar bem. Cuida com o fio. Dependendo do fio, ele rasga. Olha só, fecha bem certinho. Viu que bonito? Bom, então, vamos agora para a quarta carreira, que será separado os aumentos por dois pontos sozinhos. Fiz o meu primeiro ponto. Faço mais um. E vou ver onde que tá o aumento na carreira anterior. Eu não quero fazer os meus aumentos em cima dos aumentos da carreira anterior. Então, eu vou separar os aumentos por dois pontos sozinhos. Ou seja, aqui onde eu tô agora, eu vou fazer mais um ponto pra ficar o meu aumento aqui. Pra que daí, os meus dois sozinhos fiquem em cima exatamente do aumento da carreira anterior. E aí, assim, eu consigo fazer uma base redondinha. Sem que ela fique com pontinhas lá no final, tá? Então, aqui onde tinha um aumento na carreira anterior, eu fiz os meus dois pontos sozinhos. E agora, aqui, onde não tem aumento, eu faço um aumento nessa carreira. Dois pontinhos juntos. E aí, venho de novo, faço aqui nos próximos dois, que é bem em cima do aumento da carreira anterior. Cada um deles eu faço um pontinho sozinho. O próximo, faço um aumento. E aí, é só seguir assim. Faz um aumento, separa com dois pontos sozinhos. Um aumento, dois pontos sozinhos. E aqui, pra terminar, como eu comecei só com um pontinho sozinho... Eu vou terminar aqui também, ó, com um ponto sozinho nesse último. E aí, vai dar bem certo o intervalo de dois sozinhos pra um aumento em toda a carreirinha, certo? Esse aqui, eu não peguei muito bem no meio, então... A gente tem que cuidar com isso, porque... No final, fica parecendo um buraco no ponto, sabe? Então, sempre tem que pegar no meio e sair aqui atrás também no meio. Feito isso, agora, eu já fiquei com um porta-copos aqui, do tamanho que eu quero. Então, a gente já pode partir pro fechamento, tá? Então, não precisamos fazer aquele fechamento invisível agora. A gente vai direto fazer o ponto baixíssimo pra dar o acabamento. Então, eu vou introduzir aqui nessa alcinha que a gente tava fazendo os fechamentos... Sem tirar minha agulha daqui. Eu laço o fio, trago pra cá, passo um dentro do outro, fazendo um pontinho baixíssimo. Em todas as correntinhas embaixo, eu vou introduzir minha agulha lá atrás, buscar o fio... Passo esse fio dentro desse. E assim, a bordinha inteira. Olha só como vai dando uma diferença aqui. Fica mais grossinho do que aqui, ó. E fica bem mais bonito. Pronto. Cheguei aqui antes do último ponto baixíssimo. Ficou aqui um espacinho aberto. Eu vou cortar o fio. Sempre deixando sobrar um pouco de fio pra gente poder esconder depois. Puxo todo pra fora. Pulando esse pontinho aqui, o próximo, eu introduzo minha agulha aqui. Esse próximo foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente começou, tá? Eu puxo aqui essa correntinha pra cima. Eu vou sair agora dentro desse último ponto baixíssimo. Passo aqui por duas correntinhas antes. Venho empurrando. E saio aqui dentro do ponto baixíssimo que trabalhamos por último. Essa correntinha aqui, essa alcinha, vem por cima da minha agulha. Alcanço ela, trago aqui pra trás. Pronto. Fechamos aqui a nossa base, tá? Que vai ser o nosso porta xícaras. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o porta bazinho de flor, tá? Então, vamos começar aqui com um círculo mágico. Sempre deixando sobrar um pedacinho de fio aqui. Pra que depois a gente possa puxar e fechar melhor o nosso círculo. Aqui dentro do círculo, vamos colocar... Seis pontinhos baixos, eu já conto esse aqui como o primeiro. Pronto. Fiz os seis aqui, a gente já pode fechar um pouco esse círculo. Vamos fazer aquele fechamento invisível. Solta essa correntinha aqui. Venho aqui embaixo da primeira correntinha aqui, da onde a gente começou. Alcanço essa correntinha e trago aqui pra trás. Nessa correntinha aqui, eu faço uma correntinha nela também, pra deixar aqui atrás esperando. Venho aqui no ponto baixo mais próximo, na carreira anterior, introduzo a agulha no centro. Aqui atrás, eu também saio no centro do ponto. Alcanço o fio, trago pra frente. Esse fio aqui, a gente vai puxar essa correntinha pra dentro dele. Fazendo aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. A segunda carreira, ela vai ter... Ela vai ser toda de aumentos, tá? Então, é dois pontinhos dentro de cada ponto da carreira anterior. Então, eu venho aqui... No centro do ponto, introduzo a agulha. Vou fazer dois pontinhos nesse mesmo espacinho. No próximo, a mesma coisa. E aí, vamos ter 12 pontos baixos nessa carreira. Porque na carreira anterior, tivemos seis. E agora, vamos ter 12. E aí, vamos ter 12 pontos baixos. No primeiro aqui, como a gente só tinha feito um no início... Agora, a gente faz mais um aqui junto com ele... Pra encerrar aqui todos com aumento. E ficamos assim, certo? Agora, vamos fechar isso aqui. Fazer o acabamento da base, tá? Fazendo pontos baixíssimos aqui nessas alcinhas, em todas elas. Então, pra quem acompanha os meus vídeos... Né? Às vezes, você tá chegando aqui a primeira vez. Eu passo aqui as informações um pouco mais rápido. Porque eu tenho aqui uma semana de vídeos que eu gravei. Explicando exatamente o passo a passo de como fazer um cachepô. Que é exatamente assim, pré-iniciante, sabe? Então, esse vídeo aqui que eu faço... Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais, né? O objetivo é pra quem já assistiu os outros vídeos... E já tá conseguindo fazer os cachepôs junto comigo... Enquanto eu mostro aqui, sabe? Então, de repente, se ficar difícil pra você... Você vai lá, assiste essa playlist... Eu vou deixar aqui em cima até o card... Que é onde eu explico... É uma semana... É semana crochê do início, é o nome. Todos os dias foi feito vídeos... Explicando bem certinho o passo a passo... De fazer um cachepôzinho, tá? Aí, mesmo assim, se você for lá, fizer e não conseguir... E você queira fazer um... Ah, eu quero fazer um kit de escritório e eu não consegui aprender... Você coloca aqui nos comentários... Que eu planeje uma aula do kit bem explicadinho só pra iniciantes, tá? Porque daí é um vídeo mais longo, mais demorado, né? Não é todo mundo que assiste, então... Se precisarem, eu faço e deixo aqui pra vocês um kit de escritório para iniciantes passo a passo, tá bom? Mas eu tenho certeza que se vocês assistirem o vídeo lá da semana crochê do início... Vocês vão entender como funciona... E já vão saber fazer também, tá bom? Bom, então, vamos lá. Aqui eu já fiz o ponto baixíssimo por toda a carreirinha. Vou cortar aqui o meu fio. Eu sempre deixo sobrar um espaço de fio aqui... Pra que a gente possa encerrar o trabalho e não faltar fio, né? Ó, depois disso, eu tirei toda a correntinha pra fora, ficou com o fio pra fora... Eu venho aqui nesse ponto baixíssimo... De cima pra baixo... Alcanço essa correntinha aqui... Esse fio, né? E trago aqui pra cima. Agora, eu vou sair dentro do ponto baixíssimo que eu fiz por último, aqui, ó. Só que antes disso, eu passo aqui atrás dessas alcinhas também... Vou empurrando até chegar lá. Pronto. E ficamos com a base do cestinho para colocar o vaso de flor assim. Vamos aqui arrematar os fios, ó. É pra fechar bem esse espacinho aqui, eu puxo essa pontinha de fio aqui, que era aquela lá do começo. Puxo bem. Fechou bem certinho, tá vendo? Agora, esse fio aqui você não corta. E esse aqui você pode cortar. Então, aqui a gente vai trabalhar o seguinte. Essas alcinhas aqui de dentro... Que é a parte de trás do pontinho baixo... São duas, tá vendo? É aqui que a gente vai introduzir a agulha e trabalhar pra subir o nosso cestinho. Então, eu venho aqui, seguro a pontinha do fio... Introduzo a minha agulha ali, né? Puxo o fio lá de trás aqui pra frente... Faço um pontinho baixo. Eu venho aqui no próximo, faço a mesma coisa. Só que essa pontinha de fio aqui, eu vou deixar em cima da minha agulha... Pra daí, poder puxar o fio... E fazer o ponto baixo. Assim, eu consigo esconder essa pontinha de fio aqui, tá vendo? Vamos continuar, então. Aqui já sumiu a ponta de fio. E aqui fica uma bordinha, tá vendo? Na nossa... Nosso cestinho vai ficar essa bordinha aparente, que deixa bem bonitinho. Então, continuamos aqui, só fazendo os pontinhos baixos nessas alcinhas aqui de dentro. É um pouco mais difícil essa primeira voltinha, mas depois fica bem tranquilo. Pronto, cheguei aqui no final, então, vamos fechar a carreirinha pra poder subir a próxima. Depois do primeiro ponto que você fez aqui, tem essa correntinha aqui em cima, certo? Então, é nessa correntinha que você vai introduzir a sua agulha de dentro do cesto pra fora. Vai alcançar essa correntinha aqui, trazer pra dentro do cesto. Aí, essa distância aqui você tem que deixar mais ou menos com a distância que tá esses outros. Faz uma correntinha, deixa aqui esperando. Vem no ponto baixo mais próximo, introduz a agulha no centro. Laça o fio, traz pra cá. E a gente vai ficar com duas alcinhas. Essa alça aqui, vai puxar essa daqui, trazer pra dentro dela, formando aqui o ponto baixo da segunda carreirinha. Agora, pra continuar as carreiras, o que você vai fazer? Introduzir a agulha no centro do próximo ponto baixo. Aqui atrás, sair no centro também. Laça o fio, fecha o pontinho. No próximo, a mesma coisa. E aí, é só ir subindo. Os fechamentos, a gente faz junto, né? Cheguei aqui, vou fazer o fechamento. A correntinha aqui, que a gente tem aqui primeiro. Puxo essa aqui pra dentro do cesto. Faço uma correntinha. E aí, ó. Pronto, pro tamanho de vasinho que eu vou usar, esses quatro correntinhas assim, quatro carreiras já tá bom, tá? Então, eu vou fazer o fechamento aqui, um ponto baixíssimo. Pronto, vamos cortar aqui o fio. Puxo todo pra fora. O ponto baixo aqui na frente, você já vem aqui, introduz a agulha assim, de cima pra baixo. Puxo o fiozinho aqui pra cima. Vou sair aqui dentro do ponto baixíssimo que eu fiz por último. O fio eu passo por cima da minha agulha e trago aqui pra dentro. Pronto. Aqui a gente dá uma escondidinha nesse fio, puxando assim por dentro. E depois é só cortar e o vasinho de plantas tá pronto. É só ajeitar ele bem certinho e ficou pronto. Bom, então, vamos começar agora a fazer o nosso cachepô pra guardar esse tipo de material aqui, ou clipes, ou cartão, um cachepô um pouquinho maior, tá? Então, vamos iniciar aqui com o círculo mágico. Aqui dentro do círculo mágico, contando com esse primeiro, eu vou colocar mais sete pontinhos, tá? Serão oito no total. Vamos fazer o fechamento invisível. Faço uma correntinha aqui atrás, deixo aqui esperando. Venho aqui no centro do ponto baixo, mais próximo dessa alça aqui. introduzo a agulha, alcanço essa correntinha aqui de trás, passo dentro da correntinha da frente e formo aqui meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Essa segunda carreira a gente trabalha toda com aumentos. Então, vamos começar aqui no próximo, a gente faz mais... A gente faz um aumento aqui, dois pontinhos juntos. E esse primeiro ali fica sozinho, porque a gente completa o aumento dele só quando chega aqui no final de novo. Então, todos os pontinhos da carreira anterior, colocamos dois, vem no centro dele. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui no primeiro a gente completa agora com mais um, pra ficar com aumento aqui também. Ó, vamos fazer aquele fechamento invisível. Vamos começar aqui a nossa terceira carreirinha. A terceira carreira será, vou fechar aqui um pouco esse espaço, tá muito grande. A terceira carreira será feita com um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer o aumento quando eu chegar no final. O segundo aqui eu faço um ponto sozinho. E no terceiro eu farei o meu aumento. Dois pontinhos aqui juntos. No próximo um sozinho. E no próximo um aumento. E no próximo um aumento. Aqui por último foi um sozinho. E aqui junto com o primeiro eu faço mais um pra ficar o aumento. Então, nossa carreirinha inteira ficou assim. Um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Por toda a voltinha. Vamos começar a próxima carreira. Fechamento como todos os outros. Essa quarta carreira a gente vai fazer o seguinte. Se aqui na carreira anterior a gente separou os aumentos por um sozinho. Nessa carreira a gente vai separar os aumentos com dois sozinhos. Só que o aumento que a gente vai fazer agora, ele não pode cair em cima do aumento da carreira anterior, tá? Pra que daí fique bem redondinho mesmo, ele tem que cair fora do aumento. Então, aqui onde eu comecei é um aumento. Eu vou deixar esse ponto sozinho. E nesse ponto aqui que é o que ficava no meio dos aumentos da carreira anterior, eu faço o meu aumento dessa carreira. E aqui os próximos dois, eu faço um em cada um e vai ficar bem certinho em cima do aumento da carreira anterior, ó. Agora, eu venho pra um sozinho e cai bem certinho aqui o meu aumento. Aqui nos próximos dois, faço um em cada um. No próximo, eu faço apenas o meu aumento em cima desse um sozinho que tem aqui na carreira anterior. Ó como tá ficando. Pronto. Então, eu cheguei aqui ao final, eu já vou fechar aqui com pontos baixíssimos, porque esse é o tamanho que eu quero, tá? Então, faz aqui o fechamento todo com pontos baixíssimos, não muito apertados. Pronto, então, eu cheguei aqui ao final. Já é o tamanho suficiente pra eu colocar minhas coisinhas aqui dentro. Vou cortar o fio. Puxo todo pra fora. Aqui no ponto baixo da frente, ponto baixíssimo da frente, eu introduzo a agulha assim pra alcançar o fio e trazer aqui pra cima. Vou sair aqui dentro do meu ponto baixíssimo. Vou sair aqui dentro do meu ponto baixíssimo que eu fiz por último. Passo o fio por cima da minha agulha e trago aqui pra trás. Vou esconder esse fio puxando aqui pra dentro. Esse aqui, você aperta ele, puxa bem aí pra fechar bem aqui o espacinho e já pode cortar. E agora, vamos subir o nosso cachepô redondinho maior. Vamos trabalhar aqui essas alcinhas de dentro. Introduz a agulha aqui, segura a ponta do fio assim, pra ela não escapar pra cá. Alcança o fio, traz pra fora. E faz aqui um pontinho baixo. Venho pro próximo. Introduzo embaixo das alcinhas. Quero esconder essa pontinha, então, deixo aqui em cima da minha agulha. Laço o fio, trago pra fora, fecho o ponto baixo. Pronto, então, eu cheguei aqui ao final. Vou fazer o fechamento dessa carreira. Aqui, depois do primeiro ponto, tem essa alcinha em cima. Você vem, puxa essa alcinha aqui pra trás, pra dentro, né, do cestinho. Deixa essa distância aqui mais ou menos na mesma distância desses outros. Faz uma correntinha e deixa aqui. Eu venho aqui, ó, no meio, no centro do ponto baixo, mais próximo dessa alça. Alcanço o fio, trago pra fora. Puxo essa correntinha aqui de dentro, pra dentro dessa daqui. Tá feito o meu ponto baixo aqui dessa carreira. Pra continuar aqui, é simples, é só fazer pontinho no centro, aqui do outro, ó. Um em seguida do outro, você vai fazendo pontinho baixo. Ó, aí, já vai fazer pontinho baixo. Ó, aí, já vai fazer pontinho baixo. E aí, já vai arrumando pra ele ir ficando retinho, tá? Eu vou fazer aqui os meus, até chegar aqui no final e eu já volto. Pronto, então, eu cheguei aqui no último. Essa vai ser a altura do meu, caso você queira um pouco maior, você pode continuar fazendo. Mas essa é a altura que eu quero pro meu, tá? Então, aí, eu vou pegar, vou fazer o acabamento aqui com pontinhos baixíssimos, como a gente fez nos outros. Por todas as alcinhas, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Até chegar aqui no começo de novo. Pronto, cheguei aqui onde eu tinha começado. Vamos cortar o fio pra fazer o acabamento. Vamos cortar o fio pra fazer o acabamento. Pronto, só esconder esse fio aqui e ficou pronto. E esse cachepô aqui, pra colocar clipes, pra colocar... Eu não esqueci o nome disso aqui, acho que é estiques. Estiques, sei lá. E pra seu escritório ficar mais uma gracinha. Olha só que bonitinho. Pronto, então, agora vamos para o porta-canetas. Nosso kit já tá quase pronto. Vou te dar uma dica. Caso você queira fazer um kit de escritório um pouquinho maior, faz um porta-canetas e um porta-marcador de texto. Né? Essas canetinhas assim, ó. Então, eles podem ter o mesmo tamanho, mas serve pra duas coisas diferentes. Vamos começar com o círculo mágico. E dentro do círculo mágico, vamos colocar seis pontos baixos. Esse aqui já é o primeiro. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui o fechamento da primeira carreirinha. Sempre o fechamento invisível. Faço uma correntinha aqui e deixo esperando. A segunda carreirinha aqui, toda de aumentos. Dois pontinhos aqui no mesmo espaço. Vamos lá. 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 Dois. 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 Vamos lá. Vamos lá. Dois. 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 Um sozinho e um aumento. E aí, aqui, no primeiro, eu venho e faço mais um junto aqui. E aí, o intervalo todinho vai ser certinho. Um aumento e um sozinho. Ó, aqui um aumento no começo, um sozinho. Um aumento, um sozinho, assim a carreira inteira. Tá, o porta-canetas eu faço desse tamanho. Caso você queira fazer maior, você já sabe como é pra aumentar, né, isso aqui, que nas outras etapas aqui a gente fez. Mais ou menos aqui, ó, nesse que a gente fez aqui, que é o porta-xícara, né, ele vai te dar uma base maior, caso você queira fazer um maiorzinho, tá? Então, a explicação tá toda aqui, bem certinho. Vou fazer aqui o acabamento com pontos baixíssimos embaixo de todas as correntinhas. Pronto, cheguei aqui ao final, então, eu vou cortar. Vamos fazer aqui o fechamento do nosso ponto baixíssimo. Como fizemos nas outras etapas. Pronto. Aqui você pega e fecha bem o seu centro do cachepô. E corta esse fio aqui. Então, vamos subir agora o nosso cachepô pra colocar a caneta. Vamos trabalhar aqui nessas alcinhas aqui, ó, de dentro. São duas, sempre. Alcanço o fio. Trago pra cá, faço um pontinho baixo. No próximo. Deixo essa pontinha de fio em cima da agulha pra ir escondendo. E vou fazendo aqui meus pontinhos. É só ir fazendo assim, então, até chegar aqui de novo. E aí, eu volto aqui com você. Cheguei aqui ao final. Vou fazer o fechamento. E todos os outros fechamentos serão assim. Pra que você possa subir a quantidade de vezes que você quiser. É só fazer a mesma coisa em todas as vezes que for fechar a carreira, tá? Introduz aqui sempre no centro. Alcança a correntinha aqui de dentro. Pronto. Só seguir agora fazendo pontinhos baixos. Fechando e começando as carreiras. Até você achar que tá do tamanho correto pra ficar as canetas bonitinhas, tá? Bom, então, eu subi aqui um total de oito carreirinhas, tá? Todos os tamanhos certinhos eu vou deixar na descrição. E aqui fica legal já pra colocar a caneta, ó. Já fica um tamanho legal. Então, eu vou encerrar aqui com ponto baixíssimo fazendo acabamento. Esse aqui eu faço rapidinho porque a gente já fez em todos os outros, né? E se você fez os outros, você já ficou fera aqui nesse fechamento. Lembrando que assim, ó, com os passo a passo que eu dei até agora, você consegue ainda criar um kit de escritório mais diferenciado. Você pode fazer... Quando eu tava fazendo esse aqui, eu vi que quando ele pequenininho assim mesmo, é... Umas quatro carreirinhas, fica bonitinho também. Pra colocar clips, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Borracha, apontador... Então, dá pra fazer de diversas formas, né? Eu puxo aqui todo pra fora. Introduzo a minha agulha aqui no ponto baixíssimo. Puxo, vou sair aqui dentro do último ponto baixíssimo. Prontinho. Só arrematar esse fio aqui. E tá pronto o nosso kit. Vou deixar a foto aqui no final. Completinho com a minha etiqueta. Vou mostrar pra vocês a minha etiqueta também. A minha etiquetinha aqui, ela é personalizada, como é o nome. Mas, se você não tiver nenhuma aí, queira mesmo assim fazer esse detalhe. Porque fica diferente, muito diferente, né? O kit com a etiqueta e sem. Então, se você quiser colocar uma etiquetinha aí diferente, nas lojinhas de aviamento, eles estão vendendo com mensagens. Por exemplo, feito à mão. Ou gratidão, amor. Essas coisas assim, sabe? E aí, você pode colocar e já fica uma gracinha, né? Já fica bem diferenciado o seu trabalho. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar a foto de novo aqui dele com o Baito. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!